É jogo de cachorro grande, quero ver! Quem vai levar essa? Já te conto! Fala galera, imagens ao vivo do estádio, Ramon Sanchez Pizuan, Sevilha, é o palco da transmissão. Meu nome é Gustavo Villani, tenho aqui na cabine ao meu lado o grande amigo, bom comentarista Caio Ribeiro. É mais uma rodada do campeonato na sua tela, é Sevilha contra o Barcelona, quero ver, é pra fazer! Boa defesa, esse é meu goleiro. Tem goleiro, aqui não. Na tela, a escalação do Sevilha. Acunha é o titular com o Ressus Navas, um em cada lateral. Susso aparece com o Lucas Ocampos jogando aberto e ainda tem Enes Ri comandando o ataque. Carrega, procura uma opção. Olha como o Barcelona começa o jogo. No gol ter Stegen, Koundé vai jogar, com João Cancelo, são os laterais. Rafinha tá escalado. Que chance, Lewandowski! Gol! Logo de cara, que início! Já tá 1 a 0 no placar. Gol! 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 O jogo toca nela o Sevilha. Está perdido por um gol. Com ela, Enes Ri. Enes Ri. Gol! Pra deixar tudo igual no placar pra empatar, o Caio! No replay, quem sabe faz. Não tinha muito espaço, a marcação tava ali em cima, mas ainda assim conseguiu fazer o gol. 1 a 1 no placar, jogo aberto. 1 a 1 no placar, jogo aberto. E o time vai pro ataque. Ai, a marcação leva melhor, fica com a bola. Lewandowski! Escanteio a favor do time Coulé. Olha o gol, pintando na tela de novo. Bateu, bola viaja pra área. Intercepta a bola no ataque. Deixa a marcação falando sozinha. Oliver Torres. Vem Lewandowski no ataque. Ih, é pra fazer! Pra fora! Ele tentou o golaço, olha lá Bebeto, pegou ela no ar, bateu pra fora, Caio. Grande Bebeto, o rei do voleio! Sol. O Sevilha pode avançar, tá com um espaço na beira do campo. Cruzou mal, pega forte, ela passa por toda a área. Deixaram o corredor livre, pode avançar pela ponta. Atenção, cruzamento pra Mouvuca. Tentou, pegou mal. Sai pra reposição do goleiro em tiro de meta. Atenção, se perder a bola aí, já era. Sou. Sou. Susso com ela. É a chance pra ficar à frente. Defendeu meu goleiro. Escanteio importante, jogo empatado. Atenção, escanteio na área. Sobra campo pra jogar, dá pra puxar o contra-ataque. Defesa desarrumada. Quero ver, tem contra-ataque. Sérgio Ramos. Posse de bola retomada. Esse é João Félix. Isola, arrepia a bola dali. Deixam ele na saudade. Bola cruzada na defesa, com tranquilidade. Sai jogando. Lewandowski com a bola. Boa presença no campo de defesa. O Bakari e Sumaré. Enzerri. Não conseguem ficar com a bola dominada. Sobe a placa. Vamos ter mais um minuto de jogo. Cruza na área pro Lewandowski. E o árbitro ergue o braço. Acaba o primeiro tempo. A gente tem que destacar o primeiro tempo do Lewandowski, Caio. Ele foi importante nesse empate até aqui, Vilani. Meteu o gol dele. Se movimentou. Tá mostrando vontade em campo. Ramon Sanchez Pizwan. A casa do Sevilla. Bola rolando. Começa a segunda etapa. De Jong. De Jong. De Jong. Passe pro Koundé. Mandou na muvuca. Quero ver. É pênalti. Que chance pra mudar o jogo. Pra passar a frente. Vai levar cartão. Parece que não. Parece que não. Fica por isso mesmo. Eu achei que era pra cartão, Vilani. A arbitragem deve ter entendido que o pênalti já foi uma punição suficiente. De olho no apito. Vai pra bola pra recolocar o time na frente. Gol! Pênalti bem batido. É pênalti na casinha. Foi uma bela cobrança, Vilani. Ele joga o goleiro pra um lado e a bola pro outro. Pênalti assim não é por acaso. É treinamento e tranquilidade na hora da batida. Dois a um no placar e a bola volta a rolar. Sou. Susso. E o Sevilha vai pra cima. Vai tentar armar o contra-ataque. Olha o corredor por ali. Apareceu bem. Acaba com o aperto da zaga. Marcação alta buscando o erro do adversário. Lewandowski com a bola. Robert Lewandowski. Gol! Dele, 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 dele. Hat-trick na conta dele. Ele tá impossível. Caio Ribeiro ensinou ao longo da carreira. Hoje tá aqui na EA Sports comentando pra você. Não é fácil pegar essa bola, Caio. Obrigado, amigo. Obrigado. Amigos são sempre suspentos. Bola rolando. 3 a 1 no placar. De Jong. Hum, que chance! Defesaça cara a cara. Ele virou um monstro. Virou um muro pra fechar o gol. A defesaça cara a cara. Ele virou um monstro. Não acompanhou a jogada. E ele teve que fazer tudo sozinho. Foi bem demais o goleirão. Para o árbitro. Falta pro Barcelona. Tem gente esperando pra entrar. Sobe a placa. Vem a alteração. Aparece bem a zaga. Mata o ataque. E é falta pro Sevilla bater. Atenção. Mete a cambra de refresco em Barcelona. A descansar na lenda. Sou. Desce o Sevilla para o ataque. Não deu. Mata o ataque. A bola é da defesa. Sobra campo pra ele jogar. Lewandowski. Gol! Leva! Lewandowski de voleio! Eles encaixaram um contra-ataque muito rápido. A defesa tava desarrumada. E vale destacar também o Lewandowski nesse lance. Ele foi decisivo. Suportou a pressão. Passou pelos marcadores. E fez um belo gol. 4 a 1 no placar. A bola volta. A bola volta. A bola volta. Sussu. Arrisca o passe. Nas costas da marcação. Fica com o goleiro. Tinha gente esperando pelo rebote. O relógio marca 25 minutos da segunda etapa. Busca Pedri na área. Isola. Arrepia a bola dali. Toque errado. Devolve a bola. Cara a cara. Chance. Defendeu o goleiro pra ficar com ela sem rebote. Cara a cara. Cresceu. Se agigantou. Movimentação no banco do Barcelona. Vamos ver. Escanteio cobrado. Atenção. Marcação alta. Pressão na saída de bola. A posse agora é deles. Avança com a bola dominada. É agora. Gol. Leva. Lewandowski de voleiro. Golaço. Alá. Caio Ribeiro. Eu me lembro. Caio, há bons tempos. Eu gostava de fazer gol de volei. Mas nada se compara ao ídolo Bebeto. Moria. Para expolar o narrador tá 5 a 1. Terceiro. Susso. Susso. Desarma, mata o ataque. Ganha campo, tem gente pro passe O Campos recebe Olha o cruzamento pra trás Gerstegen, tranquilo Susso, dá pra bater Chega pra desarmar na área Bobacari Sumaré Pegou mal na bola, mandou longe do gol Movimentação na beira do campo, vem substituição por aí 43, segundo tempo É pra fazer Pega, não larga Pra aliviar a defesa Toma a bola de volta, segue no ataque, atenção Fim de papo com vitória do Barcelona O placar mostra bem a superioridade da equipe hoje Foi uma atuação realmente muito sólida Que não deixa margem pra dúvida de quem foi o melhor hoje Fim de papo com vitória